Olá, começa agora mais uma edição do programa com a palavra o governador e o nosso assunto hoje são obras de infraestrutura nas regiões do Vale do Itajaí, oeste e também na capital. Governador Raimundo Colombo, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar com você e com todos. Governador, o Vale do Itajaí acaba de receber uma obra muito importante, que é a ligação asfáltica entre Chapadão do Lajeado e do Poranga. Quanto é que o governo investiu, qual a importância dessa obra para aquela região? O governo investiu na estrada 8 milhões e 200 mil reais, mas tem uma ponte muito grande, alta, quase 30 metros, praticamente 200 metros de extensão, que toda vez que chovia ali era um problema muito sério. Então são 12,7 milhões de reais. E agora falta só um município, que a gente tem uma pendência lá com índios e pendência na justiça, que seria daí, você todos os 295 municípios do estado estariam integrados por um acesso asfáltico. Essa de Chapadão do Lajeado é uma grande obra. Nós estamos fazendo uma outra grande obra ali ao lado de Vidal Ramos, porque foi inaugurada agora uma grande fábrica de cimento. Santa Catarina era um importador de cimento, nós comprávamos de outros estados. E agora nos transformamos em exportador de cimento pela produção dessa nova fábrica. E aí nós tínhamos que levar energia elétrica, levamos muito rapidamente e conseguimos construir um modelo de construção de estrada através da iniciativa privada, que foi muito ágil e a estrada está quase pronta e são quase 100 milhões de reais de investimento. Então esta região está muito bem atendida, né? E agora nós lançamos um plano arrojado ali de recuperação das estradas. Mas hoje, enfim, a grande alegria é a entrega da estrada de acesso ao Chapadão do Lajeado com essa ponte. E essa ponte já está estruturada para o aumento da barragem de contenção das enchentes, obras que deverão começar final de fevereiro, começo de março. Então é um conjunto bem significativo de obras na região do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí. E não é só ali, governador em caçador também, o governo está investindo nas perimetrais, a SC451 e a 302. Isso já é o programa dentro do pacto, o programa de novos investimentos. Hoje o grande problema das cidades, sobretudo essas que têm uma topografia muito difícil e que têm uma produção muito acentuada, é a questão do trânsito, dos caminhões pesados. Então a gente está fazendo em videira, vai começar em Capinzal e essa de caçador, ela realmente vai deslocar o tráfego de caminhões pesados, vai fazer um anel, uma perimetral, que vai desafogar o trânsito urbano. Porque, como você sabe, ali tem o rio, é uma região encaixada, então o problema do trânsito passa a ser um grande desafio para toda a população, como é em todos os lugares. Você sabe que Santa Catarina está chegando a 4 milhões de veículos emplacados. Nós temos 6,3 milhões de habitantes, então é uma proporção muito elevada e essa questão está sendo desafiadora. Então a gente está começando um conjunto muito significativo de obras para poder enfrentar essa questão da mobilidade urbana. Pois é, governador, aqui na capital também tem a SC403, que vai ser duplicada em 2013, e já para a temporada de verão de 2014 deve estar concluída. É um alívio para moradores e turistas, né? Eu assinei lá no Ministério do Turismo, uma parte de recursos a gente conseguiu em Brasília, outra parte do governo do Estado, e nós estamos lançando já o edital para a contratação da obra. O projeto ficou pronto, é um projeto muito bonito. Ele tem um túnel ali na frente da escola, na descida dos ingleses, tem uma transposição de nível de quem veio de cachoeira, e aí você faz um elevado que vai permitir o acesso e vai facilitar bastante. Então você duplica todo o trecho da 401 até a chegada nos ingleses. É uma obra de 27 milhões de reais. E nós queremos começar ela no final do verão, já lançando o edital, a gente espera estar com ele concluído e contratado a empresa, e dar ordem de serviço para que no verão de 2014 esse benefício já esteja. E a gente está levando como referência o que nós conseguimos fazer na 401, né? Que a gente conseguiu fazer em tempo recorde. Claro que isso depende da empresa, da sua agilidade, da qualidade, e eu não sei ainda qual é a empresa porque vai ser resultado da concorrência. Mas a gente já tem uma referência positiva e isso se transforma numa condição, numa meta a ser alcançada. Governador, vamos falar agora de uma outra obra importante, mais social dessa vez. Essa semana o senhor comentou uma estatística que me chamou muita atenção. Aqui no Brasil, a cada 10 presos que cumprem a pena e são libertados, 9 voltam a reincidir no crime, voltam para o sistema prisional. Santa Catarina está fazendo o inverso disso, né? Está ressocializando esses presos, está dando oportunidade de trabalho, outras iniciativas, enfim. É referência já para o Brasil esse trabalho, né? São 5 mil aqui no Estado presos já trabalhando. E agora o governo lança o Caminhos da Cidadania. Esse é um desafio para nós. Realmente a estatística é essa. De cada 10 que são libertados, 9 infelizmente voltam para o sistema prisional. Por quê? É uma realidade, quer dizer, a pessoa sai da prisão desempregada, sem uma profissão, sem um tostão no bolso, com a ficha suja, a possibilidade de ele arrumar um emprego, um trabalho é mínima. O que a gente está fazendo? Nós estamos lá com mais de 100 empresas, onde a gente está fazendo indústria dentro dos presídios. As empresas têm benefícios, porque ela não tem cargos trabalhistas, ela tem um profissional ali dedicado, tempo integral, com uma mão de obra barata. Então, elas têm interesse em fazer isso. Por outro lado, a gente cria uma relação, a gente ensina uma profissão, a gente tem realmente um apoio muito grande para que a pessoa aprenda essa profissão. O detento, o presidiário também, ele, a cada três dias trabalhado, ele reduz a pena em um dia. E ele tem um salário, que ele pode ajudar a sua família. E ele também tem psicologicamente o sentimento do trabalho, do resultado, da dignidade do suor e da perspectiva futura. Então, é um conjunto de fatores positivos. E para isso, nós conseguimos, em um ano e meio, chegar a 5 mil detentos já trabalhando. Então, há uma grande vantagem. E muitos dos que estão saindo, a própria empresa, onde ele trabalha, dentro do presídio, abre a vaga para ele lá fora. E isso tem tido um resultado excelente. Nós temos um resultado que já é real. A unidade de Joinville, de cada 10 que são libertados, só um tem voltado. Nove, exatamente o inverso. Então, veja o ganho que isso tem. E agora o governo do estado está lançando esse projeto, numa integração da Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Justiça, onde toda a questão de manutenção, cortar a grama das estradas, limpar as canaletas, manter as estradas, enfim. Nós, em oito regionais, cada uma com 20, nós estamos já começando um trabalho. São 160 pessoas. E é um trabalho que a gente começa a reinserir. Claro que esses detentos, eles passam por uma triagem, eles passam pela avaliação do bom comportamento, que tipo de crime ele cometeu. E aí o juiz também autoriza. A gente não tem o direito de ir lá e tirar. Há todo um processo. Mas o resultado é muito bom. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir, realmente, colocar as pessoas em primeiro lugar, de forma muito clara, nesse projeto. Vamos encerrar com outra boa notícia? Essa previsão de injeção de um bilhão e meio de reais na economia catarinense com o pagamento do 13º salário dos servidores. Este ano foi um ano muito difícil para as contas públicas. Todas as prefeituras do Brasil estão com enormes dificuldades. A grande maioria dos estados brasileiros não vão poder cumprir com esse compromisso. E a gente passou um período difícil. Não tinha nenhum fio de cabelo branco, está ficando cheio. Mas a nossa frustração de receita esse ano foi, até agora, de um bilhão de reais. Nós aracadamos um bilhão de reais a menos. É muito dinheiro. Mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo cumprir com todos os nossos compromissos. Estamos pagando dia 14 o 13º, dia 21 a folha de dezembro. Então, é um alívio, sabe? Porque teve uns meses ali que eu me assustei. E a gente apertou, a gente apertou mesmo o custeio, reduziu as despesas. Porque, se a gente não cumprisse esse compromisso, eu não teria nem condição de estar olhando aqui nos olhos de vocês. Mas não são todos os estados, né, governador, que estão conseguindo chegar ao fim do ano passado. Na última reunião que a gente tinha, tinha 16 dos 27 estados que diziam que teriam problemas para cumprir esses compromissos. Mais da metade. Houve uma queda de receita muito acentuada. Houveram muitas isenções fiscais, o fim da CID e também a atividade econômica que diminuiu. Então, todo mês a gente está arrecadando 100 milhões de reais a menos. Então, não é fácil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu cumprir o dever e eu espero que o ano de 2013 seja um ano bem melhor. Governador, obrigada pelas informações e pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Na semana que vem a gente volta com outras informações e ações do governo de Santa Catarina. Obrigada. Obrigada.